Música Estamos chegando a Erosha Shanah, o dia do julgamento, um dos dias mais importantes para a gente entender um pouquinho o que está em jogo nesse dia vamos ver o que o Talmud ensina para a gente sobre o dia de Erosha Shanah Sim, o Talmud fala todas as criaturas do mundo vão passar diante do Criador como Erosha Shanah ela pergunta, mas o que é esse Bnei Maron? então tem três opiniões diferentes que o Talmud vem trazer a primeira opinião fala que é Kibnei Imrana Kibnei Imrana é a forma da contagem dos animais quando a gente vai separar o macer, o dízimo de cada um dos animais eles são marcados, então eles vão passando num lugar muito estreito que só dá para passar um animal de cada vez cada décimo animal ele era marcado e assim a gente sabe como é a contagem aqui do macer para tirar o dízimo depois, segunda opinião, Kemalot Beit Meron isso era um lugar que é um lugar muito estreito só dá para passar uma pessoa de cada vez porque dos lados tem um abismo então tem que tomar muito cuidado, passa um de cada vez e a terceira opinião, Kereilot Shel Beit David como os soldados de Beit David, da casa de David quando eles saem para a guerra eles vão em fila um de cada vez então a gente percebe aqui obviamente tem um ponto em comum entre essas três opiniões aqui do Talmud passar um por um esse é o julgamento de Roshanah o que isso está ensinando? o ano inteiro a gente acaba botando a culpa nos outros não é ele que fez e ele que começou no dia do julgamento de Rosh Hashanah é o dia que a gente precisa parar e olhar para a gente mesmo na hora do julgamento Deus vai perguntar por que você fez isso e a gente vai olhar para os lados e não tem ninguém a gente está sozinho nós e o Criador do Mundo isso é um primeiro ponto e um segundo ponto a gente poderia pensar ah, eu não estou muito preocupado esse julgamento aí de Rosh Hashanah Deus vai ter que julgar o mundo inteiro bilhões de pessoas não se preocupa cada um vai passar individualmente perante o Criador do Mundo ele vai olhar para a gente todos os atos todos os pensamentos que a gente teve durante o ano inteiro e vai julgar cada pessoa de acordo com cada detalhe com tudo que a gente fez durante o nosso ano inteiro a grande pergunta o que é essa discussão aqui do Talmud? estamos discutindo quem vai trazer o paralelo mais interessante que passa de um em um diante do Criador do Mundo por que precisa de três opiniões diferentes do Talmud para transmitir a mesma ideia então explica para a gente o Rav Haim Voloshner Zeher Tzadik Livraha de abençoada memória o Rav Haim Voloshner ele fala que na verdade cada uma das opiniões aqui do Talmud está falando de um aspecto do nosso julgamento de Rosh Hashanah Kibnei Imrana a linguagem Imrana vem de Amirah a nossa boca como a gente usou a boca durante o ano inteiro se a gente falou coisas positivas coisas negativas a segunda opinião que Malot Beit Meron como os níveis Malot é o nível cada um é julgado de acordo com o seu nível muita gente fala não, mas eu sou melhor que o fulano eu sou melhor que o ciclano mas Deus vai julgar cada um de acordo com o seu potencial e não comparando o teu potencial com o potencial do outro e a terceira opinião que Reilot El Beit David os soldados que saiam para a guerra na época de David Ameller olha que incrível a gente acabou de ver na Parachá que fala que quando uma pessoa está com medo de ir para a guerra ele é dispensado por quê? porque um soldado que está com medo influencia os outros em volta ele vai acabar contagiando os outros soldados é melhor você ir para casa então a gente é julgado o terceiro aspecto é a influência não só os atos que você fez como você influenciou se você influenciou de maneira positiva construtiva ou Deus nos livre se você influenciou de uma maneira negativa as outras pessoas mas vamos pegar aqui um pouquinho um trabalho muito especial que a gente precisa fazer para o nosso Urosha Shana que é essa primeira opinião do Talmud Kibnei Imrana a nossa Amirah o cuidado com a nossa fala a gente sabe a importância do Talmud Torah do estudo da Torah a ponto dos nossos sábios ensinarem Talmud Torah Keneged Kulam o estudo da Torah equivale a todas as outras mitzvot cada palavra de Torah que a gente está falando é uma mitzvah por si só a gente sabe cada mitzvah cria um anjo de defesa para a gente lá no céu para ajudar a gente a ter mais méritos uau cada palavra conta mas ao mesmo tempo Lashonara Keneged Kulam fazer Lashonara falar mal dos outros também é mais grave do que todas as outras Averot todas as outras transgressões da Torah cada palavra de Lashonara também conta Deus vai olhar para a gente a gente fala o tempo inteiro a gente se comunica Deus vai olhar como foi o seu ano isso é a primeira coisa que a pessoa vai ser julgada se a gente olhar lá em Yom Kippur que a gente vai fazer o vidui a gente vai fazer a confissão dos nossos erros se a gente olhar no texto que os nossos sábios fixaram 25% dos erros que a gente comete na vida eles estão conectados com a nossa fala como a gente tem que ser cuidadoso se a gente usa a fala para destruir para machucar as pessoas para falar mal a gente está destruindo mundos espirituais mas ao contrário se eu uso as palavras para estudar a Torah para incentivar uma pessoa para falar uma palavra amiga para alguém que está precisando escutar uau eu sou sócio de Deus na criação eu estou criando mundos espirituais por isso o primeiro ponto que vai ser julgado em Rosh Hashanah é a nossa Amirah como foi durante o ano você teve controle das suas palavras você usou as palavras para criar para ajudar para fazer coisas positivas ou Deus nos livre você usou para coisas negativas duas histórias para a gente guardar no coração e trabalhar a gente receber em Rosh Hashanah que a gente quer mudar tinham duas moças que elas estavam num ônibus lá em Israel e elas estavam conversando de uma amiga que estudava na mesma escola que elas que acabou de ficar noiva só que elas não estavam falando coisas muito bonitas ao contrário infelizmente estavam falando Lachonará é porque você sabe aquela menina ficou noiva né nossa amiga é coitado do noivo meu Deus que menina insuportável uau ela é muito chata e quando ela está cansada como ela fala besteira é ela nunca foi muito inteligente e assim vai aquele Lachonará de repente uma senhora sentada no banco da frente se vira e fala uau vocês estão falando dessa menina vocês não sabem que mina chamar como Deus ele faz as coisas incríveis eu sou tia do noivo ai que bom que eu escutei tudo isso que menino horrível que o meu sobrinho ele pegou para casar uau primeira coisa que eu vou chegar em casa eu vou ligar para minha irmã mandar acabar com esse casamento uau eu não quero que o meu sobrinho vai casar aqui com uma moça tão ruim e as duas ficam brancas não não pelo amor de Deus não faz isso não não é tudo isso não ela é muito boa menina olha não adianta eu já escutei obrigado olha eu estava no lugar certo na hora certa olha como Deus é bom obrigado por vocês terem falado a verdade eu vou acabar com esse casamento agora ainda bem que eu vou salvar o meu sobrinho dessa moça tão ruim assim e as moças ficam desesperadas começam a chorar não por favor não faz isso não é bem assim e a mulher não precisa mais ela se vira e as moças tão desesperadas tão brancas elas não sabem mais o que fazer passa cinco minutos essa senhora olha de novo pra trás e fala pras meninas eu vou contar um segredo pra vocês eu não sei quem é a moça eu não sou tia de nenhum noivo eu só quis dar uma lição pra vocês na vida olha como o Lachonara ele pode destruir e se eu fosse realmente a tia do noivo vocês iam ter destruído um casamento tomem cuidado com a fala não façam mais isso de denegrir uma pessoa de falar mal assim de qualquer pessoa vocês podem destruir uma vida vocês podem destruir um casamento a reputação fazer alguém ser mandado embora do trabalho Lachonara ele destrói vidas vamos agora pro lado positivo olha quanto a gente pode construir um Rav chamado Rav Pam Zeher Sadek Livraha certa vez um senhor já bem velhinho frequentava a sinagoga dele ele não era muito próximo desse senhor mas era alguém que já há muito tempo frequentava esse senhor ficou muito doente acabou indo para o hospital e o Rav Pam ele escreveu para esse senhor um cartão cartão de melhoras quando esse senhor recebeu o cartão era um cartão simples escrito Refua Shleimak você tem uma melhora estamos aqui sentindo sua falta na sinagoga cartão bem simples mas para aquele homem quando ele recebeu aquele cartão assinado pelo Rav Pam uau ele ficou feliz ele mostrou para todos os médicos para todas as enfermeiras ele dormia com aquele cartão embaixo do travesseiro uau virou a alegria da vida dele esse senhor infelizmente depois de algumas semanas ele acabou falecendo e o Rav Pam ele foi durante a Shiva a semana que os enlutados estão sentados em honra para a elevação aqui da alma desse falecido e estão sentados enlutados o Rav Pam vai fazer uma visita quando o Rav Pam entra um dos filhos daquele senhor levanta e falou Rav eu preciso te contar uma história o Rav não tem ideia aquele cartão que você mandou para o nosso pai quanta vida isso deu para o nosso pai o rosto dele estava emanando luz cada um que entrava cada médico cada enfermeira que entrava os amigos todo mundo que vinha visitar uau você não tem ideia quanta vida você deu para o nosso pai ele morreu um homem feliz porque ele recebeu o seu cartão de refu a shleimah de melhoras quando o Rav Pam ele escutou isso ele começou a chorar muito e os alunos falaram Rav o que aconteceu por que você está chorando e o Rav Pam falou sabe quanto tempo me levou para escrever esse cartão 3 minutos me levou para fazer esse cartão quantos 3 minutos da minha vida eu perdi de oportunidades se eu soubesse que com esses 3 minutos eu podia dar tanta vida para as pessoas mandar um cartão para alguém com alguma coisa boa com o refu a shleimah com o mazaltov ligar mais para alguém dar vida para as pessoas a gente pode usar nossas palavras para construir para consolar alguém que está triste para ajudar para incentivar alguém para elogiar as pessoas palavras elas são de graça não custam nada para a gente e a gente pode dar tanta vida é isso que é o primeiro ponto que Deus vai olhar para a gente em Rosh Hashanah se a gente usou as nossas palavras Deus nos livre para tirar a vida para destruir ou se a gente usou as nossas palavras para construir vamos se preparar para Rosh Hashanah para chegar para Deus e falar Deus eu estou entrando em Rosh Hashanah com compromisso eu quero ser uma pessoa que constrói eu vou ser uma pessoa positiva eu quero a partir de agora parar de falar mal das pessoas e só usar minhas palavras para coisas positivas dessa maneira Bezrat Hashem a gente vai despertar lá no Shamaim lá no céu a misericórdia de Deus e ele vai decretar para todos nós uma K'tivah Verhatimah Tovah Shanah Tovah para todo mundo Tchau 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 Tchau